Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tem uma charadinha aqui para vocês. Se três gatos matam três ratos em três minutos, cem gatos matam cem ratos em quantos minutos? Duzentos, três, cento e três ou trinta? E aí pessoal, qual a resposta para essa questão? Você já consegue resolver sozinho? Vamos fazer o seguinte, pausa o vídeo, tenta responder e coloca a resposta aqui nos comentários e para a gente. Pode ser? Combinado? Fechou? Então, bora lá, vamos lá para essa questão. Então, vamos prestar atenção pessoal. Nós temos três gatos e eles matam três ratos em três minutos. Ok? Agora, cem gatos matam cem ratos. Quantos minutos eles precisam? Tá pessoal? É uma lógica, né? Matemática e sustinho lógico nessa questão, mas que muitos acabam errando e às vezes o óbvio parece não estar correto. Mas aqui, se três gatos matam três ratos, então um gato mata um rato em três minutos, não é mesmo? E cem gatos matam cem ratos no mesmo tempo. Vocês concordam comigo ou não? Não? Ou sim? Cem ratos matam cem... cem gatos, né? Perdão? Matam cem ratos em três minutos, é o mesmo tempo. Vocês concordam? Vamos lá. Vou provar para vocês aqui. Vamos fazer uma regra de três composta para vocês aqui ver o resultado aí, que realmente o tempo aqui fica igual, tá? Então, vamos lá. A gente vai... vamos colocar aqui, ó, os gatos, né? A gente tem gatos, temos ratos e temos o tempo, certo? Ó, os gatos, ratos e temos aí os minutos do tempo. Vamos sinalizar aqui também para vocês, tá bom? Gatos, a gente tem três gatos. Ratos, a gente tem três ratos. E o tempo? Três minutos, concordam? Fechou, né? E agora também a gente tem aí cem gatos, né? Cem ratos. E aqui o tempo é x. E aqui, pessoal, eu escrevi errado que é três ratos, tá? Porque aqui são os três de cima, tá? Então, vamos desconsiderar isso aqui e a gente coloca o três aqui, certo? Então, temos essa questão aqui. Três gatos, três ratos e o tempo de três minutos. E aqui, temos cem gatos mais cem ratos e o tempo. A gente quer descobrir o tempo, a gente vai colocar x, tá? Então, vamos fazer o seguinte. O x, né? A gente vai vir fazer essa questão para cá. x é três sobre x, certo? Certo? E igual. Aqui, pessoal, por exemplo, a gente aumentou, aqui aumenta o número de gatos. Quando a gente aumenta aqui o número de gatos, automaticamente o tempo aqui, ele vai reduzir. Concordam? Então, quando a gente aumenta o número de gatos, o tempo para matar essa quantidade de ratos vai diminuir. Então, a gente tem inversamente proporcional aqui. Ok? Um aqui aumenta o número de gatos e reduz o tempo, correto? Então, é inversamente proporcional. E assim, então, a gente também coloca aqui. O cem vai para cima e o três vai para baixo. Correto? E aqui, quando a gente aumenta o número de ratos, o tempo para matar eles, né? Aqui vai aumentar também. Então, a gente continua aqui. É uma relação direta proporcional nesse caso. Dois aumentam aqui. Ok? Então, a gente vai continuar aqui com o três sobre cem. Fechou? Entendido? E agora, a gente só resolve essa questão para chegar no resultado. 3x, copia aqui, né? Igual. Aqui, pessoal, a gente pode multiplicar esse com esse, esse com esse. E aí vai dar um. Fechou? E agora, x, correto? É igual a três. E o três, quem marcou aqui a letra B, acertou o gabarito. Três aqui significa três minutos. É o nosso tempo aqui que a gente não sabia. Três minutos. Fechou, pessoal? Então, a gente provou aqui pela regra de três, composta, que cem gatos matam cem ratos em três minutos. O mesmo tempo daqui. Fechou? Entendeu? Na verdade, ela é simples, né? Mas muitos acabam errando, né? Se atrapalhando aí nessa questão. Certo, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe um like aí no vídeo. É muito importante aqui para a gente. Compartilhe esse vídeo aí também com seus amigos, no grupo aí da família, né? Vamos ver se eles também conseguem resolver essa questão. Fechado? Então, um grande abraço aí para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.